Vocês, então eu queria que vocês ficassem com fé, pra gente rezar um pai nosso, porque a gente tem que amanhecer o dia fazendo isso, porque cada um que tá aqui deixou as suas atividades de casa pra hoje estar aqui. Muitos pensam assim, ah, eu tô perdendo o meu tempo. Não, você já dedicou seu tempo demais à casa, seu tempo demais aos seus filhos, você tem que ter um tempo pra você. Então esse é o momento de vocês, esse grupo é o momento que vocês tiram o estresse de dentro de casa, tiram o estresse dos filhos, tiram aquele peso que hoje eu não amanheci bem. Então por isso que eu faço o maior esforço pra que esse grupo aconteça, eu cobro muito da minha equipe, demais, viu? Eu cobro demais dessa equipe. Então o nosso dia vai começar assim. E eu vou mostrar um pouco do dia a dia, não só meu, como todos vocês, no decorrer da minha fala. Vocês vão dizer assim, por que tá acontecendo isso? Mas vocês parem e analisem o que acontece com vocês. E muitas vezes a gente... A palavra que eu escolhi hoje, e eu escolhi no dia de hoje, fui surpresa, porque todo dia eu olho a palavra do dia, da ablíbia, tá? E a palavra que eu escolhi hoje, não só hoje, como pra semana toda, foi o não. Foi o não. Então vai ser trabalhado o não. E ao decorrer do dia de hoje, vocês vão ver o porquê vai ser trabalhado o não. E pra minha surpresa, a palavra da ablíbia hoje foi o não. Que não só tem o não na vida da gente, mas na palavra da ablíbia tem o não. Né? Tem os direitos e tem os deveres. Deus disse lá, Deus deu o dever que não. Não pode isso, não pode aquilo, e a gente tem que cumprir também, né? Então pra mostrar que não é só na vida da gente particular que tem o não. O não já vem de trás, já vem de Deus. Tá? Então vamos rezar um Pai Nosso e um Ave Maria, né? Pra que a gente comece o dia já hoje, com o pé direito, né? E que esse grupo seja abençoado por Deus durante esse ano. Que Deus dê saúde pra que a gente continuar, que esse ano foi um ano de perca já. O ano passado perdemos pessoas queridas, que tem pessoas aqui que perdeu pessoas queridas. Esse ano a gente já teve perca de mãe, né? Então, a gente tem que agradecer muito a Deus por cada dia que Ele dá o direito da gente amanhecer e dizer, tô bem. Mesmo não tando, mas a gente tem que dizer, hoje eu tô bem, né? Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão Nosso, cada brilho da Índia, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. E vou convidar a Demi pra fazer uma música pra vocês e depois eu continuo a minha fala, tá certo? Vamos cantar essa música com vocês, é uma música muito conhecida. Não é alívio, viu? Toda vez é só cantar alívio, né? As meninas dizem só cantar alívio, só cantar alívio, cantar outra coisa hoje. Vocês conhecem também essa música. Eu quero formar um coral bem bonito com vocês cantando comigo, tá certo? Johnny, Johnny, tira o negócio, tira, 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 tira. Vocês são especiais para nós, para a família de vocês, principalmente para Deus. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Sua alma é o bem e nunca em me respirar. O pecado não consegue esconder, mas Jesus não existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso. Deus escolheu você, sua caridade não está aqui. O que você possui, não sabe fazer, isso não é mistério de Deus. Vem comigo. Você é respeito, é respeito, é respeito, é respeito, é respeito. O jovem e o mundo vai encarnar o motor, já é um bastante, o Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro, o mundo de um fim. Eu também vesti, o mesmo vai vestir, ele está aqui, para te levantar. E o mundo de um pé é cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Sua alma é o bem e nunca em me respirar. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Coral, bem lindo. Você é um espéu. Você é um espéu. O choro e o ciúmo ainda não dobrou. Já é um bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro, o curu de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo de um céu é aqui. Vocês são especiais para nós, para Deus, para a família de vocês. Vocês valem mais do que ouro. Você é um espéu. Que é um espéu. Que é um espéu. Não do que ouro, o curu de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te derrotar Se o mundo te der a mim Você é o espelho E atrás de a imagem do Senhor Chore se o mundo ainda não voltou Já é o nosso amigo reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o mundo de um fim Se você desistiu, Ele não desistir Ele está aqui para te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Deus abençoe cada um de vocês Que maravilha, né? A palavra de Ademir, as músicas de Ademir Ele traz uma paz Faz a gente chorar Faz a gente soltar aquilo que está dentro da gente Que está guardado E talvez se a gente estivesse em casa Ele ia ficar guardado e a gente passar aquele dia ruim E quando a gente chora A gente se liberta Se liberta daquilo que está ruim Se liberta daquilo que está passando na nossa vida E a gente tem que entender Tenha seu momento Que você tenha o seu momento Você fica bem com você Você passa a bondade com os outros Porque se você ficasse... Quero fazer um pedido Um pedido? Agora? É, agora Eu quero que a senhora me dê Todas aquelas garrafas que estão ali Mas por que todas essas garrafas? Porque eu quero Mas agora No momento eu não posso lidar Todas as garrafas Não quer, mas pra mim Não, sabe por que? Eu vou lidar não Porque aquelas garrafas Foi um planejamento meu E é pra todos que estão aqui presente Mas eu quero todos Mas no momento eu não posso lidar E você precisa entender Que na vida da gente existe sim e não Daquelas dali eu vou poder lidar uma Porque senão eu vou deixar de beneficiar Toda a sociedade E essa é a redonda E esse planejamento foi pra minha equipe Do grupo de idosos Felizidade E eu vou repassar uma Que eu como sempre sobrando Pra você Mas todas eu não posso lidar Porque senão eu vou estar prejudicando Toda a sociedade Tá bom? Tá bom? Então Vá com Deus Na próxima vez Se eu puder lhe ajudar com mais Eu vou lhe ajudar Tá certo? Gente Eu fiz isso aqui Porque a gente precisa aceitar o não A gente precisa aceitar o não de Deus Quando ele tira alguém da nossa vida A gente precisa aceitar o não Por quê? Porque a partir do momento Que você tá morto de cansado E seu filho chega em casa E eu quero que você faça isso Mas você não tá com condições Você não tem o dinheiro De dar aquele filho Que tá querendo aquela roupa nova Pra ir pra festa E você precisa segurar o não Na vida da gente Tem que ter o não Às vezes Quando muitas vezes Eu sei a dificuldade De cada um Chega na prefeitura Que diz Natalia Eu queria isso aqui E eu sei na hora Que eu posso dar E na hora Que eu não posso dar Tá entendendo? Então Existe o não Na nossa vida Existe o não Na blib Existe o não Então Por isso Que foi feito isso aí Pra vocês entenderem O não Porque se eu dou a ela Todas as garrafas Vocês iam sair Sem a garrafa Não ia? Vocês aceitavam? Não Não aceitavam Se eu fiz as garrafas Pra vocês Eu ia dar pra ela Eu ia fazer os gostos dela? Não Não Então a gente tem que aprender A aceitar o não Vamos falar um pouco Do planejamento dessa semana Essa semana Vocês vão fazer Pode sentar Essa semana Vocês vão fazer Todos os enfeites De carnaval A tiarinha O brinco A roupa Vocês vão vir com qualquer uma Porque os enfeites Eu garanto a vocês Vocês já vão vir Enfeitada demais Viu? Então foi tudo planejado A gente podia fazer Esses enfeites sim Mas a gente deixou Que vocês vão lá Escolheu Que vocês Ah eu quero o meu Vermelho Que a minha blusa Vermelha Eu quero o meu Cor de rosa Por quê? Porque eu pensei Em fazer o baile Da saudade O baile da saudade Vai ser o baile Terça-feira À noite Aqui no ginásio A gente vai decorar O ginásio todo Vai ser só Frevo Então você vai ter direito A trazer uma pessoa A trazer uma pessoa Tá certo? Então quem tiver marido Traz um marido Quem tiver um amigo Traz um amigo E alguém que você Queira trazer Um Tem direito a mais um Tá certo? Se você quiser falar Por mais um Ó gente Se você quiser botar Aquele brilho Tá? Os adereços Vão ser de vocês O companheiro de vocês Ou a companheira Alguém que você Queira trazer Ele vai vir Enfeitado Com dele Tá bom? Apesar que aqui Vai ter um espaço Também Para os convidados Que não vir Enfeitado Para também não Ficar fora da festa Ele vai também Ter o direito dele De pelo menos Colocar um brilhinho Para estar dentro Da festa também Tá certo? Também vai ser liberado Para quem gosta De tomar aquele vinhozinho Pode trazer seu vinho Tá certo? Quem quiser ele tomar Sua cervejinha Pode trazer sua cervejinha Sete horas de anoite A gente começa Não vai ser Até tarde Acho que sete horas Nove e meia A gente já está acabando Tá bom? Vai ser só frio Então Vinha de sandália baixa Para a gente dançar Daqui para lá Tem o Ferreira O Joabson Também está bem Né? Que ele se intoxicou Tomou o remédio Não deu muito certo O meu carne Tá melhor Ele disse Disse ele A mim tomou o remédio Aí com o meu carne de porco Não sei o que foi E intoxicou tudo Isso aí sirva De lição para a gente também Quer dizer que ele está Bem intoxicado Então vocês A minha gratidão O psicólogo Vai continuar com vocês Né? Agora E Ele vai só fazer Uma palestra Pequenininha Não tão grande Para que siga o café da manhã Vem lá e faça E faça aula de vocês Nosso grupo Mas ela fez parte do grupo E assim Eu olho nas fotos E tem outros também Que não vem mais Não é? Não é? Obrigado.